Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje tem receitinha com a Sandrinha na cozinha. A Sandrinha tá aqui pra te ensinar o passo a passo e todos os ingredientes que você vai precisar pra fazer essa delícia dos deuses. Então, bora lá? Vem que hoje tem receitinha com a Sandrinha na cozinha. Bom pessoal, bora pra nossa receitinha de hoje, geladão de abacaxi. Isso mesmo, gelado de abacaxi, sobremesa de abacaxi gelada, como vocês queiram chamar aí. Pessoal, pra essa receitinha de hoje, nós vamos precisar de um abacaxi maduro, tá? Quatro gelatinas daquela de 20 gramas ou duas dessa grande que eu tô usando aqui, que a Doutor Otiker fez agora. A Doutor Otiker fez essa de 40 gramas, que é em dobro. Eu vou usar duas dessa, tá? Ou vocês utilizem aí quatro caixinhas da pequena de 20 gramas ou duas dessa grande de 40 gramas, tá bom? Aqui eu vou usar 700 ml de água, pessoal. Eu já separei 350, 350, porque eu vou utilizar na primeira etapa metade da água e depois eu entro com a outra metade de água gelada, que essa aqui vai pra geladeira, tá bom? Pessoal, pra cozinhar o nosso abacaxi, eu vou usar meia xícara de açúcar, apesar da gelatina já ter açúcar, eu coloco um pouquinho mais na hora do cozimento do abacaxi, a água, metade da água e o açúcar. Por 20 minutinhos vai ficar ali cozinhando o nosso abacaxi pra tirar total acidez, tá bom? E depois nós entraremos no final com a gelatina, eu vou mostrar pra vocês aí no passo a passo. A água gelada e por último, quando nossa gelatina estiver bem geladinha aí, nosso preparo, aí sim que entraremos com nossos dois cremes de leite, tá bom? Então vem comigo pro passo a passo que a Sandrinha vai te ensinar agora esta maravilha de geladão de abacaxi. Pessoal, não sei se é todo mundo que sabe descascar o abacaxi, cortar o abacaxi, então eu voltei aqui pra mostrar pra vocês. Olha, eu corto esse lado, depois esse, e aí eu venho com a faca aqui de desde cima, tá? E aí eu vou descendo. Eu faço assim a vida toda, então... Eu aprendi a cortar assim. Quem tiver uma outra maneira aí, corta do seu jeitinho aí, tá? Vai tirando as casquinhas. Quando tem algumas bolinhas dessas pretinhas que ficam do próprio abacaxi, é só enfiar o bico da faca e tirar pra não ficar essas coisinhas pretinhas aí, tá? Só tirar essas casquinhas aí, tá? Os miolinhos pretinhos, que é do próprio abacaxi. É isso aí. Abacaxi descascado, eu vou retirar essas cascas daqui, já volto aí cortando o meu abacaxizinho pra nós colocarmos aqui na panela, ok? Até já. Bom, vamos lá, pessoal. Já tirei as cascas aqui, os meus furinhos pretinhos, né? Sempre sobra algum aí e vai tirando. Pessoal, agora, no meio do abacaxi, ele tem esse miolo mais duro. Eu não coloco, tá? Então, eu venho cortando ele aqui quase na lateral, na lateral do miolo, tá? Porque eu não quero esse miolo dentro. Ele é mais durinho, eu não gosto de colocar. Agora, eu não sei vocês aí, tá? Então, eu tiro, geralmente, o miolo do abacaxi. Eu gosto de chupar esse miolo do abacaxi aqui. Uma delícia, principalmente quando tá docinho. Mas eu não coloco ele na minha gelatina, tá? No meu geladão. E se tiver algum estragadinho, vocês vão tirando, que é pouca coisa. E não perde o seu abacaxi. Então, pessoal, é isso, ó. Cortem assim, tirem o miolo. E aí, vocês vão cortando aí do tamanho que vocês desejarem, tá? Não precisa ser grande nem pequenininho, tá? Vou mostrar pra vocês o tamanho aí, mais ou menos, que eu corto. Tá? Mais ou menos esse tamanho, tá? Vejam aí. Tá ruim a luz? Tá. Ó, um quadradinho, tá, pessoal? Cortem tamanhos aí quadradinhos. Já vai colocando dentro da sua panela. Termina de cortar, já vai colocando. Pra você misturar aí com a sua água. Coloca as 350 ml de água. E a meia xícara do açúcar. E levem pro fogo por 20 minutinhos, tá? E depois, vocês, antes de desligar o fogo, coloquem as gelatinas. Tá? Mexe bem. Desliga o fogo. Espera esfriar. Pra acrescentar... Coloca a metade da água gelada, né? A outra metade, que é 350 ml de água gelada. Pessoal, tenho a medida certa na caixinha. É que eu tô tão acostumada a fazer essa quantidade pra nós aqui. Por isso que eu tô passando 700 ml de água. Você fala, ah, Sandrinha, mas tá diferente da caixinha. A caixinha vai tanto. Você põe uma parte fria, depois põe uma parte gelada. Gente, eu tô falando essa quantidade por causa das duas caixas de creme de leite. Que é líquido. Vai entrar também, entendeu? Como líquido. Entendeu? Então, se você colocar muita água, ela não vai endurecer. Tá? Então, essa quantidade de água pra um abacaxi tamanho médio, é excelente. 700 ml de água. 350 no início, 350 gelada. Com as duas caixas de creme de leite, tá bom? Pra ela enrijecer de uma maneira bem gostosa aí de você comer o seu doce. Fica a dica, tá? Bom, pessoal. Olha, eu vou terminar aqui de cortar o meu abacaxi. Levará ao fogo e já volto aí mostrando pra vocês aí como que ele vai ficar. Essa maravilha. Amanhã tem sobremesa de geladão de abacaxi. Já vai deixando aquele likezinho aí pra você não esquecer. Porque tem muitas visualizações, muitas. Poucos likes, hein? Então, vocês não estão gostando? Acho que vocês não estão gostando, né? Coloca aí pra mim um likezinho que é muito importante, tá bom? E compartilha, né? Pra quem gosta de sobremesa de abacaxi. Ó, pessoal. Assim, eu vou terminar aqui, tá? E já vou levar pra minha panela com água e o açúcar pro fogo, tá bom? Até já. Já volto aí mostrando pra vocês o passo a passo aí. Bom, pessoal. Já trouxe minha panela aqui pro fogo, tá? Agora eu vou acrescentar aqui as 350 ml de água, tá? Pra ele cozinhar junto com o açúcar, tá? Agora eu vou deixar ele cozinhando aqui por uns 20 minutinhos, tá? No fogo médio. E depois eu volto aí mostrando pra vocês o momento de nós colocarmos aqui a nossa gelatina. Tá bom? Até daqui a pouco. Bom, pessoal. Já fazem quase 20 minutinhos que ele está em cozimento aqui. É necessário esse cozimento, tá? Porque senão ele não vai deixar a sua gelatina endurecer. Por incrível que pareça, uma vez eu não deixei os 20 minutos. E o abacaxi, pela sua acidez, acho que foi por isso, não deixou a gelatina enrijecer. Ela ficou mole. Ele ficou noce mole. Então, é necessário deixar os 20 minutinhos, tá? Faltam 3 minutinhos. Eu vou acrescentar aqui a minha gelatina. 80 gramas de gelatina, tá? 40 a cada caixinha, pessoal. Ou 4 de 20, tá? Como eu disse pra vocês aí. Acrescentem aí a gelatina. Falta 2 minutinhos pra eu desligar o fogo. Vou dar uma mexidinha aqui, pra poder incorporar bem, ó. Tá? Bom, misturem bem aí, tá? Na hora que incorporar bem, aí vocês entram com a água gelada, que já tá lá no meu freezer. Deixei ela no freezer gelando. Por 20 minutinhos. Minha água já deve tá bem geladinha. Pessoal, não coloque o creme de leite enquanto tiver quente aí a sua gelatina, tá? Senão ele vai talhar todo. Ó, vou dar só uma fervidinha aí de 1 minuto e já vou desligar o fogo. Enquanto isso eu vou buscar a minha água gelada ali na geladeira e já volto. Pronto, pessoal. Já vou desligar aqui 20 minutinhos, tá? E agora eu entro com as outras 350 ml de água gelada, ok? Aí vocês dão uma mexidinha. E vamos lá pra minha refratária, que eu vou colocar já na minha refratária, tá? Já vou despejar na minha refratária e esperar esfriar pra nós colocarmos depois o nosso creme de leite. Vem comigo. Pessoal, já passei aqui pra uma refratária. Vejam que maravilha! Tá quente. Não podemos colocar o creme de leite nesse momento. Temos que esperar esfriar pra eu acrescentar. E pessoal, quem quiser fazer direto nas taças pra já servir a sobremesa, já coloquem assim, quente na taça. E depois que esfriar, vocês acrescentam aí o creme de leite, dá uma mexidinha. Depois eu vou voltar mostrando pra vocês como que vocês vão colocar aí o creme de leite. Dá uma mexida de leve, depois deixa um pouco por cima, que vai ficar maravilhoso aí sua sobremesa na taça. Fica a dica, tá? Ou nas suas cumbuquinhas de sobremesa, o que você tiver aí pra servir sua sobremesa, tá bom? Se for só pra casa, se quiser deixar na travessa, numa refratária, também fica legal. Então fica a dica aí das nossas tacinhas, tá bom? Pessoal, agora eu vou deixar aqui esfriando e assim que tiver bem friozinho, eu volto aqui acrescentando o nosso creme de leite, tá bom? Até mais tarde! Bom, pessoal, já esfriou aqui a minha gelatina, já está no ponto de nós colocarmos o creme de leite, tá bom? Já abri aqui as duas caixinhas e agora vocês vão colocando assim devagar. Coloquem duas, viu pessoal? Não coloquem uma só que vocês vão se arrepender de colocar uma só. A primeira caixinha, pessoal, vocês colocam e dá uma leve mexida, ok? Uma leve mexidinha, tá? Vou colocar um pouco aqui também na minha tacinha, tá? Vou colocar um pouquinho aqui na taça, dá uma leve mexida. E agora eu vou colocar aqui por cima e não mexo mais, ok? Coloquem assim e não precisa mexer. A segunda caixa vocês vão só também colocar aqui na travessa grande por cima. E não precisa mexer mais, tá? Mexem assim. E quando vocês puxarem aí a gelatina com abacaxi e o creme de leite, vai ficar maravilhoso fazendo dessa maneira, tá bom? É isso aí. Agora sim, pessoal, vou colocar o papel filme, levar pra geladeira e daqui quatro horinhas, até ela enrijecer, eu volto experimentando pra vocês verem como vai ficar essa maravilha de geladão de abacaxi. E uma tacinha aqui tão grande, vai ficar linda pra gente servir na taça quando vocês tiverem uma visitinha aí, tá bom? Então é isso. Mais uma receitinha de hoje da Sandrinha na Cozinha e eu volto depois só experimentando. Deixe esse likezinho agora pra Sandrinha na Cozinha que faz muita diferença se vocês gostaram dessa receitinha, tá bom? Então, até mais! Fiquem com essa imagem. Que delícia! Amanhã tem sobremesa gelada de abacaxi. Pessoal, já está firminha aqui a minha gelatina, geladinha, veja aqui. Até criou um pouquinho de água aqui em cima do meu insufilme, eu vou tirar aqui com todo cuidado, pra não cair esta água aqui por cima. Vejam só, pessoal. Eu vou pegar uma colher aqui pra vocês verem, ó. Pessoal, eu vou comer esta daqui, tá? Não preciso cortar as duas, mas é... Nossa, eu vou pegar aqui com a outra mão, vou colocar no meu tripé e vou saborear bem devagar. Hum, pessoal! Chegou o momento que só eu posso fazer por vocês, saborear esta gelatina de abacaxi que já está firminha. Veja, esse creme de leite por cima. Olha isso. Hum! Pessoal, eu amo esta sobremesa. Saborei. Hum! Hum! Pessoal, Façam aí que vocês não vão se arrepender dessa maravilha, ó, durinha, durinha. Amanhã tem gelatina pra galera de abacaxi, assim, geladão maravilhoso, tá bom? Façam aí, pra quem não sabe, agora já aprendeu a fazer essa maravilha de sobremesa aí pro dia das mães que está chegando. E eu vou saborear bem devagar. Hum! Gente, eu como essa travessa inteira, assim, deixar. Beijos e até a próxima receitinha da Sandrinha na cozinha. Hum! Bye! Fui! Não esqueça de compartilhar e deixar aquele joinha agora. Beijos! Tchau! Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!